Como pode enganar a sua própria consciência? Seus irmãos estão ao chão e você protegendo a própria cabeça Tudo fora de controle, seu mundo jamais será igual Ninguém entende a situação e a cada dia novo tudo piora mais Quem estará aqui se eu não vou estar? Peço que Deus olhe por nós pra que o dia amanheça O tempo acabou e tudo que estou Foi nossa selva de pedra Como pode desviar suas próprias consequências? Seus irmãos estão ao chão e você... Tudo fora de controle, seu mundo jamais será igual Ninguém entende a situação e a cada dia novo tudo piora mais Quem estará aqui se eu não vou estar? Peço que Deus olhe por nós pra que o dia amanheça O tempo acabou e tudo que estou Foi nossa selva de pedra Eu vou estar aqui se eu não vou estar aqui Eu vou estar aqui se eu não vou estar aqui Peço que Deus olhe por nós pra que o dia amanheça O tempo acabou e tudo que estou Foi nossa selva de pedra Quem estará aqui se eu não vou estar? Quem estará? No meu lugar Quem estará? Eu não vou estar Eu não vou Estar 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 A CIDADE NO BRASIL